História dos Hebreus, Flávio José, parte 48, livro 18º, capítulo 1. Judas e Sadoc aproveitam a ocasião do inventário que se fazia na Judéia para constituir uma quarta seita e suscitam uma grande guerra civil. 759 Sirenio, senador romano, homem de grandes méritos e que depois de haver passado todos os degraus da honra, fora elevado à dignidade de cônsul. Foi, como dissemos, designado por Augusto para governar a Síria, com ordem de fazer o inventário do que havia em seu território. Copônio, que comandava o corpo de cavalaria, foi mandado com ele para exercer domínio sobre os judeus. Mas, como Judéia acabara de ser anexada à Síria, foi Sirenio, e não ele, quem fez o inventário e se apoderou de todo o dinheiro que pertencia à Arquilão. Os judeus, de início, não toleravam aquele inventário, mas o azar sumo sacerdote, filho de boeto, persuadiu-os a não obstinarem-se na oposição. Algum tempo depois, o certo Judas Gaulanita, da cidade de Gamala, ajudado por um fariseu de nome Sadoc, incitou o povo a se rebelar, dizendo ser o inventário um claro indício de que os que queriam reduzir a escravidão, e para exortá-lo e manter a sua liberdade, assegurou-lhes que, se o resultado de sua empresa fosse feliz, eles desfrutariam gloriosamente, tanto o descanso quanto os seus bens. Mas não deveriam esperar que Deus lhe fosse favorável, se eles não o fizessem, no que lhes concernia, tudo o que fosse possível. O povo ficou tão impressionado com essas palavras, que imediatamente se preparou para a rebelião. É inacreditável a perturbação que esses dois homens suscitaram por todos os lados. Assassínios e latrocínios eram praticados, saqueava-se e roubava-se, tanto a amigos quanto a inimigos, indiferentemente, sob o pretexto de se estar defendendo a liberdade pública. A raça desses sediciosos matava as pessoas mais ilustres e ricas pelo desejo de enriquecer, chegando a tal excesso de furor que uma grande carestia sobreveio, mas não impediu que eles atacassem as cidades e derramassem o sangue dos próprios compatriotas. Viu-se o fogo cruel dessa guerra civil levar as chamas até o templo de Deus. Tão perigoso é desejar subverter as leis e os costumes do próprio país. A vaidade que tiveram Judas e Sadoc de fundar uma quarta seita e atrair a eles todos os que queriam as perturbações e a agitação foi a causa desse grande mal, que não perturbou somente a Judéia, mas lançou semente de muitos males pelos quais depois ela foi amargurada. A esse respeito, julguei conveniente dizer alguma coisa das máximas dessas seitas. Capítulo 2 Sobre as quatro seitas que havia entre os judeus 760 Entre os judeus, os que faziam profissão particular de sabedoria estavam há vários séculos divididos em três seitas, os essênios, os saduceus e os fariseus, das quais, embora eu já tinha falado no livro segundo, da guerra dos judeus, penso que devo dizer aqui também alguma coisa. A maneira de viver dos fariseus não é fácil, nem é cheia de delícias. É simples. Eles se apegam obstinadamente ao que se convencem que deve abraçar. Honra de tal modo os velhos, que não ousam nem mesmo contradizê-los. Atribuem ao destino tudo o que acontece, sem todavia tirar ao homem o poder de consentir. De sorte que, sendo tudo feito por ordem de Deus, depende, no entanto, da nossa vontade entregarmo-nos à virtude ou ao vício. Eles julgam que as almas são imortais, julgadas em um outro mundo, e recompensadas ou castigadas, segundo foram neste, virtuosas ou viciosas, e que umas são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida, e outras retornam a esta. Eles grandearam por essa crença tão grande autoridade entre o povo que este segue os seus sentimentos em tudo o que se refere ao culto de Deus e as orações solenes que lhes são feitas. Assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude, de sua maneira de viver e de seus discursos. A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos e que a única coisa que somos obrigados a fazer é observar a lei, sendo um ato de virtude não tentar exceder em sabedoria os que a ensinam. Os adeptos desta seita são em pequeno número, mas ela é composta de pessoas da mais alta condição. Quase sempre nada se faz segundo o seu parecer, porque quando eles são elevados aos cargos e às honras, muitas vezes contra a própria vontade, são obrigados a se conformar com o proceder dos fariseus, pois o povo não permitiria qualquer oposição a estes. Os essênios, a terceira seita, atribuem e entregam todas as coisas, sem exceção, à providência de Deus. Crem que as almas são imortais, acham que se deve fazer todo o possível para praticar a justiça e se contentam em enviar as suas ofertas ao templo, sem oferecer lá sacrifícios, porque o fazem em particular com cerimônia ainda maiores. Os seus costumes são irreprocháveis e a sua única ocupação é cultivar a terra. Sua virtude é tão admirável que supera em muito a dos gregos e a das outras nações, porque eles fazem disso todo o seu empenho e preocupação e a elas se aplicam continuamente. Possuem todos os bens em comum, sem que os ricos tenham maior parte que os pobres. O seu número é superior a quatro mil. Não tem mulheres nem criados, porque estão convencidos de que as mulheres não contribuem para o descanso da vida. Quanto aos criados, consideram uma ofensa à natureza que fez todos os homens iguais querer sujeitá-los. Assim, eles se servem uns dos outros e escolhem homens de bens da ordem dos sacerdotes que recebem tudo o que eles recolhem de seu trabalho e têm o cuidado de fornecer alimento a todos. Essa maneira de viver é quase igual a dos que chamamos plistes e vivem entre os dácios. Judas, de quem acabamos de falar, foi o fundador da quarta seita. Está em tudo de acordo com as dos fariseus, exceto que eles que fazem profissão para adotá-la afirmam que há um só Deus ao qual se deve reconhecer por senhor e rei. Eles têm um amor tão ardente pela liberdade que não há tormentos que não sofram ou que não deixem sofrer as pessoas mais caras antes de atribuir a quem quer que seja o nome do senhor e mestre. O nome de senhor e mestre. A esse respeito não me delongarei mais porque é coisa conhecida de tantas pessoas que, em vez de temer que não se preste fé ao que digo, tenho somente o receio de não poder expressar até que ponto vai a sua incrível paciência e o seu desprezo pela dor. Mas essa invencível firmeza aumentou ainda pela maneira ultrajosa como Gésio Floro, governador da Judéia, tratou a nossa nação e a levou por fim a se revoltar contra os romanos. Capítulo 3 Morte de Salomé, irmão do rei Herodes, o Grande Morte de Augusto Tibério sucede-o no governo do império. Herodes, o Tretraca, constrói em honra de Tibério a cidade de Tiberíades. Agitações entre os partos e a Armênia. Outras perturbações do reino de Comagena. Germânico é enviado de Roma ao Oriente para consolidar ali a autoridade do império e é envenenado por pisão. 761 Depois que Sireno vendeu os bens confiscados a Arquelau e terminou o inventário, que se realizou 37 anos depois da Batalha de Ásio, ganha por Augusto contra Antônio. Os judeus se rebelaram contra Joazar, sumo sacerdote. Ele tirou o cargo e deu-o a Anano, filho de Sete. 762 Vimos como Herodes e Filipe foram mantidos por Augusto nas tetrarquias de que o rei Herodes, o Grande, seu pai, lhes deixou em seu testamento. Esses dois príncipes tudo fizeram para se estabelecer o mais vantajosamente possível. Herodes cercou Séfores com muralhas, tornou a principal e a mais forte de todas as praças da Galiléia. Fortificou também a cidade de Betaránfita. Betaránfita. E a chamou de Julíada, em honra à Imperatriz. Felipe, por sua vez, embelezou muito Paneada, que está perto da nascente do Jordão, e a chamou Cesareia. Aumentou também, de tal modo, a aldeia de Betisaida, situada às margens do rio Genezaré, que se poderia torná-la por uma cidade. Povoou-a, enriqueceu-la, e a chamou Julíada, em honra à Júlia, filha de Augusto. Copônio governava a Judéia quando chegou o dia da festa dos Pães de Asmos, que chamamos Páscoa. Os sacerdotes, segundo o costume, abriram as portas do templo à meia-noite. Então, alguns samaritanos entraram secretamente em Jerusalém e espalharam ossos de homens mortos pelas galerias e em todo o resto do templo, o que fez os sacerdotes serem mais cuidadosos para o futuro. Pouco depois, Copônio voltou a Roma. Foi substituído por Marco Ambívio, que governava a Judéia. Ao mesmo tempo, morreu Salomé, irmã do rei Herodes o Grande. Ela deixou a Júlia, esposa de Augusto, além de sua toparquia, jaminia, faza hélida, situada no campo, e arquelaide, onde havia uma imensa plantação de paineiras que produziam excelentes frutos. 765 Anil Rufo sucedeu a Ambívio e foi durante o seu governo que morreu César Augusto, na idade de 77 anos. Esse príncipe, que foi o segundo imperador dos romanos, reinou 57 anos, seis meses e dois dias, incluindo-se os 14 anos que reinou com Antônio. Tiberio Néreo, filho de Lívia, sua mulher, substituiu-o no império e enviou Valério Grato à Judéia, como sucessor de Rufo, tornando-se aquele o seu quinto governador. Ele tirou o sumo sacerdócio a Anano e deu-o a Ismael, filho de Fábio. Mas logo depois, Ismael foi deposto e em seu lugar foi colocado Eleazar, filho de Anano. Um ano depois, despuseram também este, que foi substituído por Simão, filho de Camite. Ele também só ocupou o cargo durante um ano, sendo obrigado a resigná-lo em favor de José, cognominado Caifás. Grato após ter durante 11 anos governado a Judéia, voltou a Roma e Pôncio Pilatos sucedeu. 767 Herodes, o tetrarca, conquistar as boas graças do imperador Tibério, construiu uma cidade a qual, por causa dele, deu o nome de Tiberíades, escolheu para esse fim um dos territórios mais férteis de toda a Galiléia, que está à beira do lago de Genesaré e muito próximos das águas quentes de Emaús. Pavoou essa nova cidade em parte com estrangeiros e em parte com galileus, alguns dos quais foram obrigados a se estabelecer ali. Mas alguns nobres para ela se dirigiram de boa vontade. Esse príncipe tinha tanto desejo de tornar a cidade bem povoada que recebeu até mesmo pessoas de baixa condição, proveniente de todas as partes, e dentre as quais algumas tinham a aparência de escravos. Concedeu-lhes grandes privilégios e fez benefícios a muitos, dando terras a uns e casas a outros, para obrigá-los a não se afastar dali, como de fato havia motivo para temer-se e não o fizesse, porque o lugar onde a cidade se situa está cheio de sepulcros, o que é tão contrário às nossas leis, que passa por um, por impuro, durante sete dias, aquele que tiver de permanecer em semelhante lugar. 768 Neste mesmo tempo, Fraate, rei dos partos, foi morto à traição por Fraatace, seu filho, do modo que vou narrar. Fraate tinha vários filhos legítimos, mas ficou perdidamente enamorado de sua criada italiana, que o imperador lhe havia mandado, entre outros presentes, e que era, na verdade, muito formosa. Considerou-a de início uma concumbina, mas a paixão crescia, e sempre, e como já tivera com ela um filho, Fraatace, desposou-a. Ela era poderosa, e tinha ascendência sobre o espírito dele, e por isso, concebeu a ideia de entregar o império dos parças nas mãos do filho. Mas os seus esforços só teriam efeito se os filhos legítimos de Fraate fossem afastados. Ela, então, o persuadiu a enviá-los como reféns a Roma, o soberano que nada lhe podia recusar, atendeu-a. Assim, Fraatace ficou sozinho com ela. Esse detestável filho tinha grande desejo de reinar, e não esperando nem mesmo a morte do pai, mandou matá-lo a conselho de sua mãe, com a qual sabia-se que ele havia de maneira abominável vivido. O horror causado por esse parricídio e pelo incesto atraiu sobre ele um ódio geral, e ele foi expulso, morrendo antes de assumir a sua criminosa dominação. A nobreza, então, julgava que o Estado só se poderia manter sobre o governo de um rei e que esse rei deveria ser da família dos arsácidas. Considerando a família de Fraate, conspurcada pela horrível impudícia daquela italiana, escolheram Herodes, que era de sangue real, para elevá-lo ao trono e enviou embaixadores a ele. Mas esse príncipe era tão colérico, tão cruel, tão difícil o acesso, que o povo não pôde tolerá-lo. Conspiraram contra ele. Como os partos tinham o costume de levar consigo espadas, ele foi morto num banquete, ou, como os outros dizem, numa calçada, numa caçada. Assim, os partos, não tendo mais reis, mandaram pedir em Roma que um dos filhos de Fraate reinasse sobre eles. Os príncipes estavam então sob a custódia de Roma e deram-lhe Vononu, que foi preferido aos irmãos porque o julgaram por consentimento unânimo dos dois grandes impérios, mais digno que os outros de ser elevado a aquele alto grau de honra. Mas, como esses bárbaros são naturalmente inconstantes e insolentes, os principais dentre eles se arrependeram bem depressa de sua escolha e disseram que não queriam mais obedecer a um escravo. Chamavam assim o príncipe porque ele fora entregue como reféns aos romanos. Alegavam também que ele chegara à condição de rei não pelo direito de guerra, mas em tempo de paz. Depois dessa revolta, mandaram oferecer a coroa a Arthar Bano, rei dos medos, que também era da família dos arsácidas. Ele a aceitou com alegria e veio com um grande exército, mas como somente a nobreza tomava parte nesses acontecimentos, Arthar Bano, ao qual o povo continuava fiel, venceu Arthar Bano numa batalha e obrigou-o a fugir para os montes da média. Arthar Bano reuniu depois novas forças e travou uma segunda batalha, na qual Arthar Bano foi vencido e fugiu com os seus homens para a Armênia. Arthar Bano, após promover grande carnificina entre os partos, avançou até Sitesifon e ficou assim senhor de todo o reino. Quanto a volono, logo que chegou à Armênia, concebeu a ideia de se tornar rei. Para esse fim, enviou embaixadores a Roma por Antibério, que o desprezava e não queriam ofender os partos, os quais ameaçavam declarar guerra ao império. Recusou-se a ajudá-lo. Assim, sem esperanças e sem nada conseguir dos romanos, vendo que o mais poderoso povo da Armênia, que habitava as cercanias de Nifate, abraçara o partido de Arthar Bano, foi ter com Silano governador da Síria, que o recebeu em consideração por ele ter sido outrora educado em Roma. Arthar Bano, não encontrando mais resistência, constituiu Orodé, seu filho, rei da Armênia. 769 Antíoco, rei de Comagena, morreu naquela mesma época. Seguiu uma grande divergência entre a nobreza e o povo. A nobreza queria que o reino fosse reduzido à província e o povo exigia o contrário, querendo ser governado por um rei como antes. Para resolver esse caso germânico por um decreto do Senado, foi enviado ao Oriente. Parece que o destino preparou essa ocasião para destruir o ilustre príncipe. Após organizar-os com habilidade todos os negócios, como era de se desejar, ele foi envenenado por pisão. Como veremos mais adiante? Capítulo 4 Revolta dos judeus contra Pilatos, governador da Judéia, por ter feito entrar em Jerusalém as bandeiras que traziam a imagem do Imperador. Ele se retira. Louvores de Jesus Cristo. Horrível ofensa feita a uma dama romana pelos sacerdotes da deusa Isis e o castigo que Tibério lhes inflinge. setecentos e setenta Pilatos, governador da Judéia, enviou dos quartéis de inverno de Cesareia a Jerusalém tropas que traziam em seus estandartes a imagem do Imperador. O que é tão contrário às nossas leis que nenhum outro governador antes dele o fizera? As tropas entraram de noite e por isso apenas no dia seguinte é que se percebeu. Imediatamente os judeus foram em grande número procurar Pilatos em Cesareia e durante vários dias rogaram-lhe que removesse aqueles estandartes. Ele negou o pedido dizendo que não o poderia fazer sem o ofender o Imperador. Mas como eles continuavam a insistir ordenou aos seus soldados no sétimo dia que secretamente se conservassem em armas e subiu em seguida ao tribunal que mandara erguer de propósito no local dos exercícios públicos porque era o local mais apropriado para escondê-los. Os judeus porém insistiam no pedido. Ele então deu o sinal aos soldados que os envolveram imediatamente por todos os lados e ameaçam mandar matá-los se continuassem a insistir e não voltassem logo cada qual para sua casa. A essas palavras eles lançaram-se todos por terra e apresentaram-lhe a garganta descoberta para mostrar que a observância de suas leis lhes era muito mais cara que a própria vida. Aquela constância e zelos tão ardentes pela religião causou tanto assombro a Pilatos que ele ordenou que se levassem o estandarte de Jerusalém para a Cesareia. 771 Em seguida Pilatos tentou retirar dinheiro do tesouro sagrado para fazer vir a Jerusalém pelos arquedutos. a água cujas nascentes distavam os duzentos estádios O povo ficou de tal modo revoltado que veio em grupos numerosos queixar-se e rogar-lhe que não continuassem aquele projeto E como acontece ordinariamente no meio de uma população exaltada alguns chegaram de dizer-lhe palavras injuriosas Ele ordenou então aos soldados que escondessem cacetes debaixo da tônica e rodeassem a multidão Quando começaram as injúrias sinalizou aos soldados para que executassem o que havia determinado Eles não somente obedeceram como fizeram mais do que ele desejava pois espancaram tantos os sediciosos quanto os indiferentes Os judeus não estavam armados e por isso morreram e vários foram feridos E a sedição terminou 772 Um dos momentos do livro mais esperados pelos cristãos Deixe o like Se inscreva no canal e compartilhe Nesse mesmo momento apareceu Jesus que era um homem sábio se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem Tão admirável eram as suas obras Ele ensinava aos que tinham prazer em serem instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus mas também por muitos gentios Ele era o Cristo Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois de sua morte Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia como os santos profetas haviam predito dizendo também que ele faria muitos outros milagres É dele que os cristãos os quais vemos ainda hoje tiraram o seu nome 773 por este mesmo tempo aconteceu uma grande perturbação na Judéia e um horrível escândalo em Roma durante os sacrifícios de Ísis começarei a falar deste último e depois passarei ao que se refere aos judeus Havia em Roma uma jovem senhora de nome Paulina que não era menos ilustre por sua virtude do que por seu nascimento e era tão bela quanto rica havia desposado Saturnino a quem não poderíamos louvar suficientemente bastando dizer que era digno de ser marido de semelhante mulher desce o mundo jovem que ocupava uma posição muito elevada na ordem dos cavaleiros reconcebeu por ela o amor mais ardente de que se possa imaginar e como ela era de tal virtude que não se desejava conquistar por presentes a impossibilidade de obter o seu desejo aumentou-lhe ainda mais a paixão ele chegou a oferecer-lhe duzentas mil dracmas por uma noite porém ela rejeitou a proposta com desprezo a vida tornou-se tão insuportável para mundo que ele resolveu matar-se pela fome no entanto uma das libertas de seu pai chamada Idé que era muito hábil em determinadas coisas as quais convém mais ignorar do que saber procurou para dizer-lhe que não perdesse a esperança ela prometeu obter o que ele desejava sem que lhe custasse mais de cinquenta mil dracmas tal proposta fez mundo retomar alento e ele deu-lhe a soma que ela pedia como a tal liberta sabia que o dinheiro era inútil para tentar uma mulher tão casta resolveu servir-se de um outro meio sabendo que ela nutria uma devoção muito particular pela deusa Isis foi procurar alguns de seus sacerdotes após comprar-lhes o segredo informou-os do extremo amor de mundo para com Paulina se eles encontrassem um meio de satisfazer aquela paixão ela lhes daria ao mesmo instante vinte e cinco mil dracmas e outro tanto depois que houvesse cumprido a promessa na esperança de tão grande recompensa eles aceitaram a proposta e o mais velho foi imediatamente dizer a Paulina que o deus Anubis tinha paixão por ela e que lhe ordenara que fosse procurá-lo a dama sentiu-se tão honrada com isso que se vangloriou perante as amigas e disse o mesmo ao marido o qual conhecendo a sua extrema castidade consentiu de boa mente que ela fosse procurá-lo depois de sear ela foi então ao templo chegou a hora de se pôr ao leito e aquele sacerdote fechou-a num quarto onde não havia luz e onde mundo que ela julgava ser o deus Anubis estava escondido ele passou toda noite com ela e no dia seguinte de manhã antes que aqueles detestáveis sacerdotes cuja maldade a haviam feito cair naquela cidade se tivessem levantado ela foi procurar o marido e contou-lhe o que lhe havia passado e continuou a se vangloriar junto às amigas tudo lhes pareceu tão incrível que não podiam acreditar no que ela dissera mas por outro lado não podiam desconfiar de sua virtude três dias depois mundo encontrou-a por acaso e disse-lhe na verdade devo agradecer-vos por ter desrecusado as duzentas mil dracmas que vos ofereci no entanto fizeste o que eu desejava que me importa que tenhais desprezado o mundo pois obtive o que queria sob o nome de Anubis dizendo essas palavras foi-se embora Paulina percebeu então um horrível engano em que havia caído rasgou as suas vestes contou ao seu marido o que havia acontecido e rogou lhe que não deixasse impune tamanho o crime pois ele foi em seguida falar com o imperador a quem relatou o fato Tibério depois de estar bem informado de toda a verdade mandou crucificar aqueles maus sacerdotes e com eles ideia que imaginar a trama mandou também destruir o templo de Isis e lançar-lhe a estátua notibre quanto a mundo contentou-se em mandá-lo ao exílio porque atribuía o seu crime à violência de seu amor retomemos porém o fio de nossa narração para dizer-me o que aconteceu aos judeus que moravam em Roma continua no próximo capítulo obrigado pela presença te encontro no próximo vídeo tchau Tchau, tchau.